Ó, a Jujuba mandou essa playlist aqui, ó Que tem todas as histórias de todos os Resident Evil Todos Tem até coisas extras, tá ligado? Só que os vídeos é de 8 anos atrás, mas, bom Tem o Resident Evil 0 Que é antes do 1 O 1, o 2, o 3 e assim vai Aí a gente vai vendo Aí a gente vai vendo Boa noite Gold, obrigado por ter ficado aqui na live com a gente, mano Bom soninho pra ti, mano Bom, vamos dar uma olhada, né Saudade, é, saudade, mano Ah, rebezqueiro, não lembro de cabeça, mano Bom, vamos lá Vamos pro primeiro História do Resident Evil 0, o enredo com spoiler Eu tô comendo, né, então talvez no começo eu fico um pouco quietinho, mano Então o cartonizando vai se debater Lá na casa dele, tá ligado? Mas depois eu vou comentando algumas coisas também Ah, detalhe, eu já vi a história de todos Até o 6 O 6 é o que tem o Jake, né O Jake, o Leon Aí, tipo, eu já vi Mas eu não vou dar uma olhada de David Jones, né, eu vi há muitos anos atrás Mas eu lembro da maioria das coisas, mano Mas enfim Nossa, vocês lembram disso? The Game Station Brasil, caralho, mano Resident Evil 0 é o quinto game da franquia produzida pela gloriosa Capcom Comprometido, depois de contar toda a história da saga Silent Hill Vou iniciar agora a saga Resident Evil Começando pelo Zero, que cronologicamente é o primeiro da série Lembrando que se você ainda não jogou o game, não vejo o vídeo Vai ter gameplay com a Ash, oi? Porque rola muitos spoilers e eu não quero estragar o gameplay de ninguém Mas se você já jogou o game, deixa seu like aí Porque está começando agora a saga Resident Evil Sim, Fire, é verdade, né Mano, o vídeo é de 2014 Mas, tipo, só de contar a história eu já fico feliz, já Sem preconceito Resident Evil 0 No início do... Nem sabia que existia um Resident Evil 0, mano Não sabia No game vemos uma cena de uma voz misteriosa Falando sobre a cidade de Reconcid Ele fala também sobre os eventos que ocorreram na mansão do primeiro jogo E pra entender o que aconteceu lá Tem que contar o que aconteceu antes daquele incidente Depois disso a cena vai para um trem O dia era 23 de julho de 1998 Ah, eu não tinha nem nascido ainda, mano Eles estavam passando por uma floresta em Reconcid Tudo estava normal As pessoas conversando, bebendo Só que a cena vai para um homem misterioso em cima de uma montanha Mano, eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui, mano Eu vi do coisa da menininha em diante, tá? Do Resident Evil 1, mano É porque, tipo assim Eu... Minha mãe não deixava eu jogar Porque minha mãe falava que era muito violento Aí eu lembro que, tipo Lá pra 2015, mais ou menos Quando o Taos fez o rap do Resident Evil Aí eu lembro que eu fui ver a história completa Aí eu fui e vi a história do 1, a história do 2 Aí depois eu coloquei gameplay no comentário Aí eu vi tudo, foi isso, mano A cena volta para o trem Um homem de terno e gravata Vê pela janela O que parecia ser enorme sanguessugas De repente, todo o trem já estava infestado dessas criaturas E em poucos minutos Elas matam todos que estavam no local Duas horas se passaram Vou ter que perguntar para o David Jones me explicar Corrido no trem E a cena vai para o time Bravo Sobrevoando a floresta O objetivo deles no local É investigar algo relacionado com o canibalismo Nas florestas da cidade Os integrantes do time Bravo São os mais importantes deles Rebecca Chambers, a protagonista do jogo Enrico e Edward Rebecca foi recrutada pela Stars Logo depois de ter se formado E apesar de ser ainda muito jovem Tem um grande conhecimento na produção E preparação de remédios Em alguns momentos Ela aparenta ser um pouco infantil Mas na hora que o bicho pega Ela se mostra mais madura que muita gente Depois de um tempo sobrevoando o local Acontece uma falha no motor Que obriga o piloto a fazer um pouso de emergência Quando eles já estavam no chão Eles saem do helicóptero E Enrico pede ao time que investigue o local Eles andam um pouco E Rebecca vê um carro de polícia tombado E dois policiais mortos Eles vão até o carro Para tentar investigar o que tinha acontecido E Rebecca achou uma ordem judicial de transporte De um cara chamado Billy Cohen Nessa ficha falava que esse tal Inevitável não lembrar do... Do... Eu joguei todos os Resident Evil Todos Essa é a diferença do fanboy e do fan, né? O Billy é um ex-tenente da marinha E tinha 26 anos Ele foi julgado e condenado à morte Ele estava sendo transportado Para uma base para ser executado Enrico nesse momento fala para eles não perderem tempo E pede a todos que se separem para investigar a área E também alerta a todos de que esse Billy era um cara muito perigoso Rebecca vai na frente e escuta alguns sons estranhos Ela vai investigar e encontra o trem do início do game Depois de explorar um pouco o local Rebecca encontra vários corpos Todos desfigurados Para a surpresa dela, todos eram zumbis Ela com certeza não estava preparada para isso Mas mesmo assim mata todos eles com a sua pistola Em determinado momento, Rebecca está investigando um corpo E de repente Billy aparece apontando uma arma para ela Rebecca mostra que sabe muito sobre ele E Billy parecia não ter interesse nenhum em Rebecca naquele momento Ela fala que estava ali para levá-lo Ele nem dá ideia e vai embora Rebecca então tenta ir atrás dele Mas toma um susto com o corpo pulando pela janela Era Edward Ele estava todo ferido Ela pergunta o que tinha acontecido E ele pede para ela ter cuidado Porque a floresta estava infestada de zumbis e monstros Quando Edward termina de falar Ele morre E aparece o que provavelmente tinha atacado ele Um cachorro zumbi E não só um, mas vários deles Ela consegue derrotá-los E depois de um tempo Rebecca recebe uma chamada de Enrico pelo rádio Ele fala que conseguiu reunir mais informações de Billy Cohen Que ele tinha matado 23 pessoas E pede para ela tomar cuidado Porque ele não pensaria duas vezes em matar ela também Seguindo em frente, Rebecca encontra Billy novamente Ele pede a ela que compare com ele Porque assim juntos eles tinham mais chances contra os zumbis Ela fala que não Porque ela não iria ajudar um cara que matou tantas pessoas Mano, isso aqui é tudo novo pra mim Eu não tinha visto isso daqui, mano Estava foragido da polícia Rebecca então decide seguir em frente Quando ela sobe as escadas Ela encontra um velho que parecia estar bem Só parecia porque quando Rebecca encosta nele A cabeça dele cai no chão Se não bastasse isso Ele vira uma espécie de gosma Cheia daquelas sanguessugas Que mataram todos que estavam no trem Eles travam uma batalha E quando Rebecca consegue derrotar a criatura As sanguessugas saem do monstro e atacam Rebecca Com certeza ela iria morrer Mas Billy aparece e consegue salvá-la Depois disso eles conversam um pouco E de repente eles escutam um homem cantando do lado de fora do trem Era aquele cara misterioso do início do jogo Ele parecia estar controlando as sanguessugas com o seu canto Billy pergunta quem seria aquele cara E Rebecca nem tem tempo de responder Porque alguma coisa tinha feito o trem andar novamente Billy então pede a Rebecca que vá verificar o primeiro vagão E que daqui pra frente um deve cooperar com o outro Para que assim eles tenham mais chances de sobreviver Rebecca aceita mas diz também que se ele tentar alguma coisa Não vai ter outra escolha a não ser atirar nele Em determinado momento eles se separam E em uma parte Billy se depara com um enorme escorpião infectado Ele não tem muitos problemas e consegue derrotar a criatura facilmente Ai olha o tamanho dessa porra que sinistro Mas isso era um alerta que eles deveriam sair dali imediatamente Porque além do escorpião infectado Em um dos vagões tinham vários ovos daqueles sanguessugas Que eram controladas por aquele homem misterioso Depois de um tempo os dois se reencontram E finalmente eles começam a colaborar um com o outro Mano esse jogo aqui ele saiu depois do primeiro Ou eu tô ficando louco Não é possível que eu não conhecia isso Depois disso vemos uma cena de um soldado Que tinha invadido o trem Conversando pelo rádio com Albert Wesker E William Birkin Esses dois você já Ó eu já ouvi esse nome Ó o Wesker Conhecem O William pergunta ao Wesker Como o T-Vírus tinha vazado E o Wesker Depois foi lançado como Prequela Tá aí Prequela O Wesker fala que isso não deve ir a público E ordena o soldado que destrua o trem O soldado nem tem tempo de responder Isso porque várias sanguessugas aparecem E mata ele e seu parceiro Voltando até Billy e Rebecca Eles chegam na sala de controle do trem Só que É um spin-off depois dos três primeiros jogos Caralho É por isso que eu não Mas é que eu tô surpreso Porque eu nunca tinha ouvido falar Quando ele falou tipo a história de Resident Evil Zero Eu pensei que ele ia fazer um vídeo Falando o que aconteceu antes Entendeu? Não que era um jogo Não teria que voltar até o último vagão E ligar o dispositivo de controle dos freios Prequela é o contrário de sequência É um lançamento feito depois Mas Ah tá Entendi 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 E eles deveriam fazer isso rápido Porque o trem iria bater a qualquer momento Independente de quem você escolher pra voltar E acionar o dispositivo Eles conseguem parar o trem em segurança Eles vão parar em um local misterioso Que também estava cheio de zumbis Depois de um tempo Eles seguem em frente E tem uma baita surpresa Eles estavam no centro de pesquisas da Umbrella Rebeca sobe as escadas Nossa Umbrella Corpse Mas só de ver esse símbolo do guarda-chuvinha Me dava medo O local encontra um grande quadro Com a foto daquele velho Que ela tinha encontrado no trem Billy conhecia muito sobre a Umbrella E diz que esse velho Era um dos fundadores da Umbrella Chamado James Marcos Eles estavam sendo monitorados Por William e o Asker William pergunta ao Asker Quem eram aquelas pessoas Enquanto o Asker respondia No monitor aparece aquele cara misterioso Que controlava as sanguessugas O Asker pergunta quem era ele E o homem misterioso Conta que foi ele Que tinha disseminado o vírus na mansão E que também tinha contaminado o trem Ele revela também que fez tudo isso Porque ele queria vingança da Umbrella Além disso ele parece fazer uma cópia Do Dr. Marcos Com as suas próprias sanguessugas Nossa que bizarro Voltando até Billy e Rebeca O objetivo deles agora Seria sair do local Em uma determinada parte Rebeca encontra uma criatura infectada Semelhante a um gafanhoto Nossa tem uns bagulho bem bizarro né mano Eles são bem chatos Mas são fáceis de derrotar Na mansão eles encontram também Uma centopeia gigante Ela tenta capturar Rebeca Mas Billy a salva Convencendo ela De que Billy não era tão perigoso assim Depois de resolver vários puzzles Eles descobrem uma passagem secreta Por trás do quadro do Dr. Marcos Nesse local eles encontram Aranhas gigantes infectadas Depois de derrotá-las Eles chegam em uma sala Que tem um buraco pequeno na parede E somente Rebeca conseguiria entrar E atravessar esse buraco Eles se separam E Rebeca entra no buraco Quando ela atravessa Ai mano minha quinta série velho Ai minha quinta série Ela encontra o local coberto de sangue Com vários aparelhos de tortura Enquanto Rebeca explorava o local Ela estava sendo monitorada Pelo homem misterioso Ele fala que os dois eram invasores E depois disso Liberta suas cobaias Que eram macacos infectados Voltando até Rebeca O macaco infectado aparece E eles travam uma batalha Só que enquanto Rebeca Tentava se livrar dele Ela acaba caindo no buraco Após isso vemos uma cena De William e Wesker Falando sobre o tal cara misterioso Depois disso Wesker fala Que vai abandonar a Umbrella Porque a reputação deles estava em perigo E fala também que vai testar Sua arma biológica O William fala que eles não podem fazer isso Porque as pesquisas com o T-Virus Ainda não tinha acabado E ele ainda não conseguiu produzir o G-Virus O Wesker fala que o William poderia fazer O que ele quisesse Que ele iria prosseguir com seu plano Ele queria trazer os Starrs até a mansão Para testar sua arma biológica Isso porque os Starrs tem um ótimo treinamento E por isso seriam cobaias perfeitas O William fala que precisa cuidar do cara misterioso E que tem um dispositivo de autodestruição No subsolo do local E que ele iria até lá ativar Depois disso a cena volta Por que tem um bagulho de autodestruição? Para Rebeca Ela ainda não tinha caído Ela estava segurando em uma barra de ferro Billy de repente aparece E consegue salvá-la novamente Depois disso eles conversam um pouco E Rebeca recebe uma Não sei, tem alguma coisa estranha mano A menina tem aquela sensação de Uma chamada de Enrico pelo rádio Ele pergunta a ela se ele tinha encontrado Billy Mas ela desmente e fala que vai encontrá-lo Billy fica surpreso com isso E Rebeca fala que queria saber de toda a verdade Se ele realmente tinha matado aquelas 23 pessoas E aqui Billy fala toda a verdade Ele fala que no ano passado A unidade que ele fazia parte Foi mandada até a África Para intervir numa guerra civil A missão deles era invadir o esconderijo dos guerrilheiros Só que o esconderijo ficava muito longe E vários soldados morreram no caminho Sobrando somente 4 deles Quando eles chegam no local Não tinha nenhum esconderijo Os líderes da operação Tinham se baseado em informações falsas E eles não poderiam voltar para a base Sem nada Então o líder deles ordenou Que eles atacassem uma vila de inocentes Claro que na hora Billy pediu para que ele não fizesse isso E o líder deles acabou dando uma porrada nele E Billy caiu desmaiado Meu Deus do céu, mano Ele não tinha feito nada na verdade Rebecca acredita nele E pergunta se ele tinha matado os dois policiais do carro Que a equipe deles encontraram na floresta Tudo indica que foi ele mesmo Porque nessa hora Ele fala que não tinha escolha Ou era morrer ou fugir Depois da conversa Ele segue em frente Em uma determinada parte Billy se depara com um morcego gigante infectado Em uma espécie de igrejinha do local Após derrotar a criatura Eles conseguem chegar até o laboratório subterrâneo da Umbrella No local eles precisam se separar Para resolver alguns puzzles Durante a exploração Billy encontra uma foto antiga do homem misterioso Só que o que era interessante É que a foto era do ano de 1939 Caralho, 50 anos atrás Nesse laboratório também Os dois encontram os famosos Hunters Que aparecem praticamente em todos os jogos da série Voltando até Billy Ele encontra um teleférico Que poderia tirar eles dali Ele fala isso com Rebecca E pede pra ela encontrar com ele imediatamente Quando Rebecca chega até Billy Eles vão imediatamente no painel 50? É ué Não é 50? Se a foto era de 49 E eles estão em 98 Era 49 anos Ou eu tô burro Ligar o teleférico Mas quando eles iriam entrar Um dos macacos infectados Ataca Billy Ele tenta se defender Mas acaba caindo da plataforma Rebecca tenta ver o que tinha acontecido E acaba sendo perseguida por um zumbi E se não bastasse Billy ter caído O teleférico tinha sido desligado Rebecca não tem outra escolha A não ser voltar ao painel E ligar o teleférico E além disso Prosseguir sozinha Depois que ela chega do Ah é 39 Do outro lado Ela ainda estava no laboratório Seguindo em frente Rebecca encontra Enrico Ele pergunta se ela tinha visto Os outros integrantes do time Bravo E Rebecca realmente não tinha encontrado ninguém Então eles chegam a conclusão De que os outros já estavam mortos Enrico fala que eles devem ir Até a mansão antiga Que tinha ali perto E Rebecca fala que não pode ir embora Antes de encontrar Billy Enrico fica surpreso De ela ter conseguido encontrá-lo E fala que a essa altura Ele já teria morrido Mas Sebeca insiste Que queria encontrá-lo Depois disso Rebecca segue em frente E encontra a arma biológica Que o Esker tinha falado O Tyrant A luta com certeza não é fácil E o Mas Sebeca consegue derrotar Temporariamente o Tyrant Ela usa o elevador E aparece uma cena Do homem misterioso Falando que agora Tinha acabado as brincadeiras E que agora era a hora De iniciar sua vingança Depois disso Rebecca encontra Billy Desacordado sobre a água Mas alguma coisa bate nele Fazendo ele entrar Por um grande tubo de esgoto Rebecca então decide Ir até os esgotos Para tentar encontrar Billy E para a felicidade dela Acaba encontrando ele Desacordado Quando Billy acorda Os dois tem uma baita surpresa Naquele lugar Estavam várias ossadas De pessoas que teriam sido Cobais Das pesquisas Do Dr. Marcos Depois disso Agora juntos Novamente Eles seguem em frente Até que eles encontram O Tyrant novamente A luta ainda Não seria fácil Mas juntos Eles conseguem Derrotar a criatura Eles ainda Tinha que sair do local E em uma determinada parte Eles chegam numa sala Com várias sanguessugas E para a surpresa deles O homem misterioso Também estava no local E aqui ele revela Quem ele é Na verdade Eu tô com medo Nossa Eu tô com muito medo Nossa Vamos lá Hora do pote O homem misterioso Também estava no local E aqui ele revela Quem ele é Na verdade E o que tinha acontecido Com ele Ele era o próprio James Marcos O Dr. Marcos Durante uma de suas pesquisas No laboratório da Umbrella Suas pesquisas Se baseavam Em algumas sanguessugas Ele foi atacado Pelos soldados De Wesker E William E isso a mando Dispenser Um dos três fundadores Da Umbrella Eles fizeram isso Para William assumir As pesquisas dele Daqui pra frente Só que mesmo recebendo Vários tiros Marcos não morreu Uma de suas sanguessugas Caiu em cima dele Enquanto ele estava No chão E isso fez com que O T-Vírus Que estava na sanguessuga Entrasse no organismo De Marcos Dando a ele Uma nova vida E depois disso Ele seguiu com esse plano De se vingar da Umbrella Por terem feito isso Com ele Depois disso Ele começa a se transformar Ficando bem mais rápido E forte A luta é muito Não esse não é o Resident Evil 1 Esse é o Resident Evil Zero Que lançou bem depois Muito complicada Mas Billy e Rebecca Conseguem derrotá-lo Após a luta Eles vão até um elevador Que tirariam eles do local Só que enquanto Eles estavam no elevador O alarme começa a soar E o sistema de autodestruição Tinha sido ativado E se não bastasse isso Marcos ainda não tinha morrido Muito pelo contrário Tinha se transformado Em uma outra criatura Marcos atinge o elevador Jogando Billy e Rebecca Pra longe E agora eles teriam Que destruir Marcos De uma vez por todas E eles teriam 5 minutos Nossa, olha essa porra Que o Mouco virou, mano 5 minutos pra fazer isso Porque o sistema de autodestruição Tinha sido acionado Por William Depois da batalha Acontece o final do game Nossa, que da hora, mano Olha, mano O bagulho bizarro, mano Que legal, velho Isso, Barba Sim, sim E eu não conhecia Esse aqui Olha lá teu pai Nunca vou entender isso Uma arma biológica Que é uma criatura bizarra Aí os caras Tem um 3-8 Então Ei, Queenie Feast Uma bala Um tiro Billy É, mano A criatura podia matar O planeta todo Uma arma simples De 4 balas Matou ele Ei, isso deve ser o velho Que o Enrico Estava falando Falando Eu acho que é hora de dizer Oficialmente O Lieutenant Billy Cohen Está morto Sim, eu sou apenas um zumbi Não é Bianca, não? Sei lá, não lembro o nome dela Eu tô com minha ex-namorada na cabeça Rebeca, isso aí mesmo Mesma coisa Bonzinho Vai me dizer que tem diferença Daqui a pouco eu tô O Wesker vai aparecer? Mano, engraçado Eu não conhecia absolutamente nada Desse jogo aqui Nada, nada, nada Eu tô muito surpreso Ai, nenhuma bitoquinha, nenhuma beguimbada Obrigado Rebeca Oxi Oxi Aquela deve ser a mansão do primeiro Provavelmente Nesse final Durante a batalha com Marcos Rebeca encontra uma arma poderosa E joga para Billy Que sem dó nem piedade Dá um tiro certeiro na criatura Marcos é jogado até o elevador Que já estava sendo engolido pela explosão Finalmente os dois conseguem sair do local E vem o local explodir Depois disso Rebeca fala Que Billy e Cony Agora estavam mortos Pra que assim Billy possa ter uma segunda chance na vida E não ser mais perseguido pela polícia Depois disso Rebeca vê a mansão antiga Que Enrico tinha falado com ela Depois disso Eles se despedem E vão embora Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nossa, que legal, mano Não conhecia nada disso daqui, mano Daqui do primeiro em diante Hum Eu vou conhecer Até os seis eu vou conhecer Mas nossa Eu não sabia de nada disso daqui, mano Nada, mano Nem sabia que isso existia, mano Nossa Não, tô surpreso, mano O vídeo do mano foi muito bom O legal do vídeo ser meio antigo É porque a gente pega com Uma vibe meio antiga também, né Eu não vi o set Eu não faço a menor ideia do que acontece no set Eu vi até o que tem o Jake O bagulho do sangue dele lá Eu vi até aquele dali, mano O cinco é o da África, né Eu vi até aquele Não, eu vou ver todos Pô, tá tudo aqui, ó Vamos